Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô de volta aqui no canal com o quadro Dica Vaidosa. Quem me acompanha aqui, ó, há bastante tempo lembra desse quadro, que são dicas e resenhas rapidinhas. Aquele estilo de vídeo Vaptivupt, sabe? Bem rapidinho. E a dica de hoje é uma sombra marrom. Quem gosta desse mundo de maquiagem sabe que marrom é imprescindível. E eu estou simplesmente apaixonada por essa sombrinha aqui, ó, da Duda Fernandes. E adivinha o nome dela? Marrom tem que ter. E tem que ter mesmo, né? Então vou começar com essa embalagem. Olha só que coisinha mais linda, essa caixinha toda rosa e inscritos dourados. A sombra vem nessa embalagem oval e tem bastante quantidade de produtos, gente. A embalagem é super prática, ótima pra levar na bolsa. E olha este tom. Dispensa comentários, né? O toque da sombra é super macio e ela é bem pigmentada. É aquele tom de marrom super curinha que vai se adaptar a todos os tons de pele. E olha só essa pigmentação, gente. Olha só como que ela fica com o potencializador por baixo. Que é ainda mais intensa. Agora vamos colocar esse marronzinho aqui, ó, pra funcionar, né? E uma das coisas que eu mais gosto nesse estilo de sombra é a capacidade de construção da cor. Quando eu quero um marrom um pouquinho mais suave, é só eu vir com um pincelzinho de esfumar, não pegar muito produto, retirar o excesso, depositar aqui na minha pálpebra e com movimentos circulares de vai e vem a gente esfuma isso, conseguindo aquele tonzinho de marrom mais básico, bem clean. Eu gosto muito desse efeito pro meu dia a dia. Eu acho que fica excelente. Agora se você quer um marrom mais intenso, com mais cor, uma pegada mais forte, é só você pegar mais quantidade de produto, depositar, ó, com batidinhas. A sombra esfarela um pouquinho, tá? Mas não é nada que me incomode muito, não. E daí sim você vem e continua com o seu esfumado com uma mão bem levinha, tá? Essa sombra esfuma super fácil. Ela não manchou na minha pálpebra e eu não apliquei fixador, tá? E eu acho ela excelente, tanto pra usar assim sozinha, como também em outras maquiagens, como transição, enfim, na construção de um esfumado. E outra coisa que esse tipo de marronzinho aqui, ó, encaixa perfeitamente é pra selar o nosso lápis, pra não deixar aquele efeito panda, sabe? Durante o dia escorrendo e você fica no panda. Então depois de passar o lápis preto ou o lápis nude também, você vem com um pincelzinho menor e usa esse marrom pra esfumar aqui, ó. Corrente aos cílios inferiores, deixando esse lápis bem seladinho. Fica perfeito e dá o acabamento ideal. E pra criar um look não precisa de muita coisa, né? Então só essa sombrinha. Agora eu vou passar muita máscara de cílios, colocar uns cílios postiços porque eu não sou obrigada. E pronto, gente. A gente tem um look mais. O braço dessa sombrinha aqui é R$18,90 e tem à venda lá na Arco-Íris Cosméticos. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês. E como eu sei que vocês vão me perguntar, o batom que eu tô usando hoje é o Chloe e também da linha Duda Fernandes. A pessoa tá o quê? Toda trabalhada na Duda. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!